É uma questão muito importante hoje, né, com a crescente violência, né, da má mulher. Porque tem, a gente sabe que existe, a violência contra a mulher, ela é luta, os homicídios também. E a gente sabe que se essa mulher tiver algum lugar onde ela fica, ou seja, daquele bom banheiro, ela não vai ser assassinada, né, não vai ser. Então, quer que a gente veja, a questão do morar é uma questão prioritária. O morar, a gente, traz a independência dessa mulher. E o nosso trabalho, como a gente trabalha a questão do morar, a gente também trabalha também a gente tudo educar, a gente trabalha a educação política, né. Aí a gente dá quebra valores a essa mulher, a gente dá coragem pra ela, a gente dá voz pra ela. Dentro de uma pedagogia, não. É a gente uma garganta. O morar, dentro de uma pedagogia pra nós, ele é uma ferramenta. É o gordinho fergado, lá de caminhão, aquele gordinho fergado, lá de caminhão. Ele se consegue encorajar. A gente tem tido várias vitórias e, por isso, a gente também tem salvado várias mulheres. Mas a gente está lá fora, a gente está aqui dentro. É quem é um mercado, sua autoestima, através do morar. E eu acredito que, viveram um pouco, nós sabemos que o programa do Minerva, ele vem atender, né, essa grande demanda aqui em São Paulo. E, por isso, atendendo essa demanda, ele também vem a trazer mais perspectiva de vida pra essas mulheres. Mais autoestima, mais valores. Na semana passada, nós conseguimos, né, entregar 150 contratos. Nós tínhamos, eram 150 contratos, nós tínhamos ali umas 600 mulheres. Eu queria dizer que, quando tivessem visto, o sentimento daquelas mulheres naquele momento, né, e mesmo as que não estavam recebendo naquele momento, elas também tinham o mesmo sentimento daquelas que estavam recebendo. E, cada vez que ela vem, Max, várias falas, né, às vezes eu saio da minha casa, sempre pede, sempre pede, sempre pede. E a gente vem, por enquanto, quando a gente volta, a gente volta cheio de fé, né, a gente volta a acreditar. A gente volta a acreditar ainda na política do Brasil. Então, isso é muito importante, viu, Guilherme? Que você, enquanto prefeito, a gente acredita nisso, que você venha a priorizar a questão da rotatinha para a mulher. Junto com isso, a gente sabe também, que a gente tem uma importância, que essa mulher, ela tenha formação. Ela não precisa ser uma oportuna, mas ela precisa ter uma profissão, ser profissionalizada, para poder ter um salário melhor. Essa mulher, ela precisa ter um lugar seguro para ter seus filhos. Né, a gente está ali, levando essa bandeira, da creche de 24 horas, da história integral. A gente não vira a ter os mesmos problemas que a gente teve nos anos 80. Né, que era a morte, era o desaparecimento do dia 9, recente, a partir dos 14 anos. E é isso, a gente viveu lá no conjunto para orar sobre isso, lá no Jardim Anja, na região de Bolívia. Também não quero contar a história nova. É o que a gente teve que contar, que não é uma história alegre. Né, a gente, se hoje a gente tem um povo mais organizado, mais consciente, nós temos que garantir que creche de 24 horas, história do tempo integral. Creche de viver a atender. O Brasil é hoje, quando a mulher não tem sábado, a mulher não tem um filme, a mulher não tem dia, a mulher não tem noite. Então nós temos que garantir Espaço para os filhos Dessas mulheres Que me encontram Com essa necessidade Não adianta eu entrar No meu trabalho Sete horas da manhã E a creche abre às oito da manhã Aí eu vou trabalhar Ganhar um salário mínimo Como eu vou ter condições De pagar Para alguém ficar com meu filho Às cinco da manhã Até a creche da mulher A mesma coisa O retorno dessa mulher Ela sai do serviço Às cinco Chega em casa às oito da manhã Mas a creche A criança é quatro E meia da tarde Então é muito importante Que a gente tenha essa missão E as mulheres que trabalham No final de semana Eu vou falar com o Fábio Cheguei Porque também A rei causaram Nela essas coisas Imagina A rei todas as mulheres Não passam Dois salários mínimos Para pagar o que Que me aplicaram Sofrer o seu filho E o sábado Dois salários mínimos Aí dá o peso Da pátria Para passar fogo E tem medo Ele vai pegar Com a carne Com a fruta Não tem Eu queria também E você garantiza isso Essa creche Que vem aqui Com a realidade Que hoje Né? Por nossa realidade Aí lá A outra questão Já vou ensaiar A gente Está com a camisa É porque Antes de eu vir para cá Um monte de gente Estou Contribuindo Com essa fala Cistra para isso Cistra para aquilo Que não vai dar Para me falar tudo Né? Mas também temos A questão De garantir Emprego Para essas mulheres Mesmo que Essas mulheres Elas vivem No sumo de emprego Só que a gente Tem dois salários mínimos Que quem a cresce Não dá E a gente Ainda não tem emprego Nela Ela também Ainda não passa De dois salários E aí Está com a mulher Olha a situação Não tem creche Que garante Não tem moradia Não tem um salário Dígido E aí Eles têm vivido Subemprego É assim que a maioria Das mulheres Da carreteria vive E para a gente Garantir Dessa mulher Garanta um emprego Decente Tem que dar Informação profissional Não basta só Eu dar uma ajuda De público Para ela Olha Para que tanto Você é lidado Sempre em casa Isso só não passa Nem porque Essa mulher Ela perde Na sua casa Nem porque A gente sabe Que A mulher Ela fica Só Em casa Há muitos e muitos anos Ela acaba Descendo Né Ela acaba Ficando triste Porque Ela Sustentia Para quê? Então Essa mulher Ela precisa Se profissionalizar Essa mulher Ela precisa Ter Interpreendência Não é E conceber A maioria Da São mulheres Então Temos que Garantir Essa mulher Ela se Profissionaliza Né Ela cresça Na vida Ela consiga Sair na sua casa Ela consiga Ter dinheiro Para ir No teatro Para ir No cinema Para ir No show Que é isso Que ela quer Porque às vezes Essa mulher Casou Com o que Na triste Mas ela quer Comecei a Trabalhar Da sua Inversão Financeira E ela Não vai ter Quando Ela vê Essa mulher Ela sabe Fazer Um bolo Ela sabe Costurar Uma roupa Então Ela pode Ser Ela pode Ser Para mim Desde que A gente Que tenha Um convênio Que tenha Uma política De crédito Para essas mulheres E essas Políticas De crédito Não pode Ser Uma política Aonde você Porque existe Um monte De coisa Da mulher E eu Digo isso Para vocês Porque a gente Já teve Uma experiência Nesse tipo Né E a Marta Aqui por exemplo Ela Ela também Já teve Uma experiência Dessa E você Que não Nessa O dinheiro Também Não ficar Fazendo Muita Pergunta Como você Vai pra casa Como é Suja O livro É Como é Que é a sua Casa Então já Tá Tendo Televisão E E E Daí Gente Eu vou Só E Daí A E E Daí Uma Senhora Ela Passeia Na minha Rua Pedindo Fumbá Ela Diz Ela fazia corpo de fubá e pedia, mas só que ela pedia fubá. Aí lá no Brasil, ela me encontrou isso. E eu me lembro que era a situação, fazendo alguma coisa. Ela disse, ah, eu sei, eu sei fazer unha, eu sei contar. Eu disse, então, você, não precisa ficar pedindo fubá, não importa o que eu coloquei. Não, ela disse, mas eu não tenho dinheiro para investir. Meu marido me abatou, eu ocupava filhos, e aí, um que eu venho hoje, já contou hoje mesmo. Veja, que conclusão. Aí chegou uma honra e me oferecendo crédito, sem muito se preocupar e receber. E daí eu contei a sua história, daquela patriação dessa honra, e essa senhora me chamou. Gente, hoje, essa senhora, ela tem um maneiro de essa honra. Ela tem uma honra, onde ela reforma, diz, ela reforma, diz e corta, que é a coisa mais importante. Então, a gente pensou um pouquinho da história. Então, é para o povo também, perceber, que pode garantir que só assim, a gente que ameniza a questão da violência da mulher. E ela precisa muito mais ou menos. Então, dedicamos. E aí Tchau Muito obrigada. Obrigada. Agora vamos começar uma aula de história. E para essa aula de história, eu quero agradecer as pessoas que chegaram antes de mim nesse momento. Dona Maria Sincerá, Dona Toninha, Dona Leia, Dona Paulina e todas as mulheres da zona sua e extremo sul de São Paulo que sempre representaram e fizeram muito mais do que eu fiz. Porque sem vocês eu não saímos. E nessa aula, com muito prazer, a professora Vera, eu, o professor Bolso e a Dona Maria, e a Dona Maria, bora lá? Eu aprendi com o refém compromisso que é compromisso, aprendi com o meu pai, que me disse que seja resistência porque pela galera já falou demais. Bem mais do que se importar com o conteúdo, com o casamento, com a verdade. Mas o que recrutar o exército construindo foi vantagem. Muitas de nós morrem em ideologias e a dor que dá em uma aleatória também. O dia a luta não para. Não somos feministas só como convém. Não estamos pedindo opinião, não. Só informando. Tira seu preconceito da frente do que eu e minhas manas estamos passando. E buscar essa referência de dizer que como professora e educadora periférica, eu gostaria de crer nesse momento um encontro de quem vai me representar e quem já me representa, e dizer a vocês que é muito bonito a gente não ter medo de ser feliz. Nunca foi só uma falha. O não ter medo de ser feliz significa conseguir sair na rua e não ter medo de se acordar. O não ter medo de ser feliz significa poder sonhar, poder acreditar, poder conquistar, sem ter nada para ninguém. Ser literalmente para ter que identificar quando eu entrei, quando eu saí, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Isso não está fácil no dia de hoje. E a gente não quer como dá na tarde de sábado e simplesmente vomitar ideologias quando a gente não vive. Esse pé que eu estou pisando aqui, passou muita terra, pisando em muito barro, bateu em muita porta e escancarando muito o gabinete de gente pobre que não sabia representar a periferia. Por essas e por outros, que eu estou aqui do teu lado. Por isso que eu estou aqui do teu lado, mano. Para dizer para vocês que lá de onde a gente está vindo, lá do extremo sul de São Paulo, Jardim Caissara e Nicolim, a gente sobe uma boa gargulante, uma tesoura para ficar bom. E há muito tempo atrás a gente tinha medo de mandar essa pedrada. Há muito tempo atrás a gente tinha medo. Quando a gente vê a Ana Maria falando assim, ah, nos anos 80, é uma história que eu não quero contar. Nos anos 80, é uma história que eu não quero lembrar. Nos anos 80, lá atrás na pele dela e no retrato de tudo o que ela passou, a tristeza de um povo que sempre foi negligenciada. É super importante a gente discutir como o movimento feminista, como ele vem e traz as suas bandeiras. Mas nesse momento a professora Maria queria se apresentar como o movimento mulherista. Porque além de ser mulher, eu tenho a carne preta. E essa carne preta é a mais barata do mercado. E muitas vezes é hipersexualizada. E muitas vezes é esbanjada como alguém que só é tempo imunda. Nunca me identifiquei como lata. Não sou aquela que usaram como bolanjo ou loucara como lata. Nunca fui e nunca serei. Porque a maior responsabilidade minha nesse momento, e além de ser o progredor, é ser mais de dois meninos. E criar dois meninos conscientes do futuro que aqui está. Professor, Quando a gente se encontrou a primeira vez, eu disse para o senhor que eu representava alguém na hora que eu. Amanhã faz seis anos que eu não estou aqui. E no dia 23 de abril, o dia de São Jorge, Salve Jorge, Salve Jorge, e vai para o Líndia, foi meu aniversário, foi meu aniversário. Salve Jorge e vai para o Líndia. Está vendo? Está em vez. Está em vez. Deixa eu... Para quando a comunidade não tem que fazer uma surda em uma dessa, 1993. E aí, para quem era quebrada, olha só aquele clube que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele camboi, olha lá. Olha quanta gente. Tem somberteria, e mesmo a piscina quente. Olha quanto morre, olha quanta mina. Afoga dentro da piscina. Tem corrida de tarde, igual o senhor reviou aqui na TV. Olha aquele clube que da hora. Olha o peitinho do meu clube, quando eu tinha um aniversário. Em 1993, Nacional da Piscina, tem que ser morado no parque. Eu ficava imaginando que aquele parque Santadora que ele falava, tinha que ser um parque muito famoso, onde eu ia ter polícia. Um gatinho. Dez anos depois, 2003, aí que o prefeito Marcos, que desfim, acabou o meu aniversário. Uma década depois, eu pude entrar no clube, e na hora, com piscina, com teatro, com tudo que eu via naquele clube, que eu não podia entrar. E quando os céus foram construídos, os invejosos se levantavam, dizendo que era gastar dinheiro à toa na quebrava. Quem lembra disso, levanta a mão. Eu lembro disso, que era de perdício de dinheiro, que periferia não precisa de cultura, que periferia não precisa de enquadra polia esportiva. Mas vocês estão querendo fazer mais um cilindério, não é, velho? E quem vai ser que está mais essa postulante? Então, é nesse capetáculo de imaginar que só vamos saindo da lama, acreditando e fomentando a cultura, a educação e o respeito. E nesse respeito, vocês estão comigo agora, que muitos de vocês nunca me viram, nunca colaram na mesma escola. Eu quero dizer que eu quero a mulher que estava brincando junto. Porque brincar faz parte. E fomentar o sonho faz parte. Eu não quero mais as crianças pretas no balanço sozinha. Eu estava falando boas, velho. Eu quero as nojadinhas mão em mão. E dizer para vocês que para além do que está aqui nesse momento e para além de todos que iam te vir e iam te surgir, a gente acredita que esse salve que está abençoando a candidatura de vocês, ela vem abençoar o nosso acreditar. Porque acreditar sempre é preciso. Firmeza total é nós. Iam te lembrá. Iam te lembrá. da Bucária, na Bucária, na Bucária, na Escola do Forte do Câmbio da Bucária, diretora do Instituto de Gerardo e Psicanálise, autora de criaturas do século 21, e também publicou recentemente o livro O Novo Estar na Maternidade. Com a palavra, Vera Iaconelli. Vamos lá, pessoal. Bom, hoje eu vou explicar essas mulheres que mais me dá para falar. Estou muito impressionada, estou muito grata por ter me convidado, é um privilégio de conhecer Cícero e Maria, com uma alegria enorme estar aqui. Bom, eu nunca tenho a experiência que vocês têm, uma experiência ou outra. Eu faço parte daquele grupo de pessoas... Eu faço parte daquele grupo de pessoas que, no geral... Que, no geral... Eu não acho que, no geral, eu sou tímida, sim. Mas eu não tímido. Mas eu sou parte daquele grupo de pessoas... A minha volta, no geral, são as pessoas que dizem Céu não é para vocês, é o inferno. Quer dizer que o Céu não é para um grupo de pessoas, pode significar o inferno. E, desde que eu descobri parte da ponta podre da sociedade, eu comecei a me perguntar o que eu podia fazer. Da minha perspectiva como psicanalista, e fico muito feliz também de ter um candidato a prefeito que também tem essa história da psicanálise, porque ele me identificou a mim nesse lugar, eu sempre me perguntei por que que isso que foi trazido aqui, que é a questão mais importante da nossa sociedade, que é cuidar das próximas gerações, cuidar de todos os sentidos, no sentido da educação, no sentido da saúde, no sentido da duradinha. Por que que essas pessoas, que são as responsáveis por isso, são as pessoas mais mal tratadas da nossa sociedade? E essa pergunta me levou a hipótese. Que a nossa sociedade é baseada num pacto, num pacto de competição e exploração, e não um pacto de cuidado. E se essa parte da sociedade, que são as mulheres, é a parte que cuida, não é à toa que é a parte mais contratada, é a parte mais desprezada, porque a gente despreza o cuidado. E se a gente não transformar isso num pacto, o pacto de cuidado vem aqui em primeiro lugar, vai acontecer uma coisa, que há 500 anos, os povos que estavam aqui, quando os europeus chegaram, já denunciaram, tem alguma coisa errada com esses europeus, esse povo é louco. E quando se chegou aqui, o que os europeus viram foi que os indígenas nunca tinham uma criança pedindo ou passando fome. Nunca tinham ninguém da sua tribo pedindo e passando fome. Se passasse fome é porque toda a tribo estava passando fome. E quando se chegou aqui, a Europa já tinha essa mazela. A Europa já trazia essa diferença entre os seus cidadãos. Infelizmente, na invasão do Brasil, que nas escolas aparece como descoberta do Brasil, na invasão do território, que já tinha a toa, infelizmente, nesse choque cultural, quem ganhou foi a banda pobre. Essa é a triste notícia. E passados 15 anos, isso está mais do que o meu lado, que não só a gente continua criando uma sociedade onde as pessoas estão marginalizadas dentro da própria sociedade, como a gente está destruindo o planeta, basicamente. Então, se o das mulheres hoje, e aí estão todos, todas que se consideram do lado, e todos que se consideram do lado feminino, do feminismo, não precisa ter nascido por um outro, não precisa ser mulher no sentido de um determinado corpo no qual se nasce, para as pessoas que estão do lado do feminino, do lado do feminismo, todas essas pessoas estão trazendo as boas-novas. A gente pode refazer esse impacto de algum lugar. Bom, de políticas públicas, quem tem visão, quem entende são vocês, eu estou aqui, só para trazer uma participação muito pequena, e falar da campanha que a gente está fazendo, contando com o Guilherme, contando com você, Érica, para que a gente mude a licença-paternidade, que é uma piada, é uma piada, é uma piada a licença-paternidade. Não só se o ambiente, a licença-paternidade, nessas contas que não fecham, que a sociedade trouxe lindamente, mas que os homens entendam que a gente está numa sociedade que tem que ser relacionada com o pacto do cuidado, ou seja, que eles não acham que eles vêm ajudar, cuidar de um filho, que eles vêm ajudá-la com a moça, que eles vêm ajudar aqui para a casa. Eles são responsáveis e correntes. Para que eles, ou seja, o nome deles nascer de voz, o nascimento daquelas crianças que lhe geraram, mesmo que eles nunca venham a ser considerados pai, porque pai é uma outra categoria de cuidado, mas tem que responsabilizar, sim, pelas crianças que nascem na forma de pensão, na forma que tiver que ser. Então a gente tem muitas formas de chamar os homens e as pessoas que não entendem que o cuidado é uma obrigação ética de todos nós, que eu estou contando para a gente fazer leis que obriguem, mas não só, a gente discuta essas coisas nas escolas, nas universidades, com os políticos, para abrir a cabeça e começar a pensar de um outro lugar. Então eu agradeço muito o convite e agradeço a sua audiência de vocês. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, estamos muito importantes aqui nesta tarde. E agora a gente vai chamar nossa próxima convidada, que foi eleita uma das 100 breves mais inspiradoras do que o Lens do ano, do mundo, no ano de 2022, pela BBC e que como entre as melhores na câmera o que eu tive especializado pela internet no prêmio Congresso em Foco 2023. Ele é a atual líder do PSOL e da Rede na Câmara. A primeira pessoa trans a liderar uma bancada muito barulho para L.A. E aí Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, pela receptividade, por saírem da casa de vocês numa tarde de sábado calorosa para assumir a esta candidatura, a esta campanha que tem como preocupação e prioridade o debate sobre as mulheres, o debate sobre as minorias, o debate sobre a comunidade LGBTQIA+, o povo negro, o povo de terreiro, o povo periférico, as mulheres evangélicas, as mulheres no campo. Este é o momento de construirmos e consolidarmos junto com Guilherme Bonos e Marta o projeto de São Paulo que queremos e o projeto de São Paulo que precisamos e merecemos. A cidade de São Paulo pode e será muito melhor do que vencendo nos últimos anos representada por uma corda elitista que não sente a dor e que as pessoas de verdade sentem. E na frente da cidade que representar a luta e o interesse do povo. A cidade de São Paulo tem a possibilidade de crescer, de avançar, de sonhar e de colocar na sua centralidade o debate das mulheres e o debate das mulheres é um debate de equidade. O debate que as mulheres estão promovendo na sociedade é um debate de justiça social, é um debate de comida na mesa, é um debate de igualdade salarial, é um debate de vaga na creche, de vaga na escola, de transporte público no bairro, de acesso à saúde, de acesso aos direitos sexuais reprodutivos, de acesso a uma série de questões que são negadas por uma sociedade exógena, patriarcal, que insiste em odiar as mulheres e não importa quais mulheres sejam essas, todas as mulheres são odiadas em uma sociedade organizada pelo patriarcado. É claro que as mulheres negras do extremo da periferia sofrem mais do que as mulheres brancas, as mulheres transexuais e travestis, as mulheres trabalhadoras domésticas, as mulheres no campo, essas mulheres são marcadas por outros demarcadores de opressão e neste sábado nós temos um compromisso, um compromisso de colocarmos a nossa digital, a nossa marca e a nossa mão na construção do programa de NERC Bônus e marca para a cidade de São Paulo. E não é um programa para as mulheres. Não é uma candidatura ou uma campanha que se organiza para pensar para as mulheres. É uma campanha que se organiza como as mulheres, junto das mulheres, as mulheres sendo protagonistas, as mulheres colocando as suas demandas nas mesas, as mulheres dizendo qual é o desafio dentro da escola, qual é o desafio na questão da moradia, qual é o desafio na questão da maternidade, da creche, do posto de saúde. Essa é a política que nós acreditamos e essa é a política que queremos construir e a qual Guilherme mata vem conduzindo para que tenhamos uma São Paulo não só feminista, mas uma São Paulo feminina. Porque aquelas mulheres que por algum motivo não se identifica com o feminismo, porque não o conhecem na sua essência, também serão muito bem-vindas. Porque a nossa política não é de caça, não é de grupo, é uma política para todas, é uma política que chega nas pontas, é uma política para mudar a realidade de um povo e o rumo de uma história. As mulheres sempre foram na sociedade um pilar fundamental. Recentemente nós passamos pela pandemia e nós vimos a atuação exemplar e essencial desde dentro dos hospitais com as médicas, as enfermeiras, mais as professoras, as mulheres em casa, as mulheres que não paravam. de resolver os problemas da humanidade. As mulheres são capazes de dar respostas essenciais e estruturais e ampliar o olhar que talvez os homens não consigam enxergar. Então, por isso, tão acertadamente, você sempre quis que estivesse ao seu lado uma mulher. Tinha muitos bons nomes à sua disposição, escolheu o nome de marca que foi uma perfeita exemplar da cidade de São Paulo, citada com feitos históricos para a população mais pobre, para a população mais afastada. E é sobre isso, é sobre unirmos esforços, é sobre unirmos vozes, é sobre unirmos bandeiras, territórios, pessoas, para dizer São Paulo é feminina, São Paulo é rural, São Paulo é diversa e São Paulo já não suporta mais a política de ódio, de violência, de fome, de extermínio, de precarização que está colocada na gestão Nunes e na gestão e não suportazizos. Nós queremos inovação, nós queremos mudança, nós queremos radicalização, uma radicalidade que dialoga, uma radicalidade que vai nas bases, uma radicalidade que não é a radicalidade mentirosa que muitas vezes querem colocar e acolvar a imagem de Guilherme ou a imagem do PSOL. Nós queremos sim um projeto radical, mas nós queremos um projeto radical dentro das linhas da política, um projeto radical de dialogue, um projeto radical que consiga falar com todas as frentes e consiga extrair aquilo que há de melhor. Para isso, nós precisamos de união, para isso, nós precisamos de espírito de guerra, de espírito de luta, de espírito de coragem. E alguém citado aqui os fatos históricos deste país, o Brasil, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, o Brasil que segue sendo o primeiro país do mundo que ainda mais mata mulheres transexuais e palestins, o Brasil que bate recorde em feminicídio, em violência doméstica, em abuso contra crianças e adolescentes, mas este Brasil da dor, este Brasil da luta, este Brasil marcado por sangue e suor, também é o Brasil que nos ensinou a sermos resilientes, a termos garra, coragem, não desanimar e não desistir diante da dificuldade, até porque para grande parte de nós a desistência não é uma opção, desistir não é uma possibilidade, mesmo o mais precário de nossas vidas, nós sempre precisamos continuar, persistir, insistir, perseverar e acreditar que podíamos sim mudar e transformar as realidades. Nós sabemos que ganhar as eleições na capital não é uma tarefa fácil, ninguém diz que seria, próprio Guilherme sabe de todos os desafios que nós temos, mas eu tenho certeza, convicção absoluta, que nós temos todos os instrumentos necessários nas nossas mãos para chegarmos ao dia da eleição, celebrando a mudança, a vitória e a transformação. E para que isso aconteça, para que isso aconteça, cada uma das mulheres e dos homens que se encontram aqui, porque é importante lembrar os homens também, a luta das mulheres e a luta por uma sociedade melhor para as mulheres, não é uma luta que escure os homens, não é uma luta que os homens não podem participar, não é uma luta que os homens não podem se somar, muito pelo contrário, os homens são muito bem-vindos na luta das mulheres, os homens precisam colocar as mãos na luta das mulheres, porque o feminicídio não é responsabilidade das mulheres, a desigualdade da legal não é responsabilidade das mulheres, o abuso, o estupro, a violência não é responsabilidade das mulheres, então homens não se sintam afastados, se sintam convidados, porque eu tenho certeza absoluta que uma sociedade onde as mulheres são emancipadas, onde as mulheres têm condições dignas de trabalho, de moradia, de escolaridade, têm os seus corpos e os seus direitos preservados, essa sociedade será boa para vocês também, e por isso que eu digo que este é o desafio que temos, de cada homem e cada mulher voltar para o seu bairro, para o seu território, para as suas redes sociais, e que nós possamos usar essa estrutura, que é a estrutura humana, a estrutura da certeza da mudança contra a estrutura das máquinas, a estrutura do poderio, a estrutura do dinheiro, e que todos nós sejamos agentes de transformação e da construção da candidatura e do projeto de poder político que queremos com a cidade de São Paulo, que é um projeto que tem a nossa cara, que é um projeto com o qual nós possamos nos identificar, que é um projeto que represente a luta histórica das mulheres, que seja construído e pensado junto com as mulheres e todas as mulheres, sem nenhuma mulher ficar para trás, porque para uma avançar, outras não precisam retroceder, e ao pior, tem uma fala muito bonita, um texto que ela diz, que não serei livre enquanto algumas das minhas irmãs estiverem acorrentadas, que todas as lutas das mulheres possam ser colocadas na centralidade, que as mulheres sejam vistas, que as mulheres sejam ouvidas, que as mulheres sejam respeitadas, que as mulheres sejam protagonistas do projeto político que nós acreditamos e que as mulheres parem de ser uma exceção na política para quem sabe nós consigamos frear a violência política de gênero, que as mulheres parem de ter que continuar discutindo e debatendo a outra unidade e possamos começar a debater e a discutir outras pautas. As mulheres brasileiras têm um projeto de poder. As mulheres brasileiras sabem quais são os caminhos que querem percorrer. O único problema é que nossas trajetórias e nossas jornadas são marcadas pela desigualdade, pela violência, pela brutalidade, pela necessidade de abandonar os nossos sonhos e os nossos planos para cuidar dos nossos filhos porque nos tornamos uma insóluma muito jovem para enfrentar todos os obstáculos que são impostos a nós pelo simples fato de sermos mulheres na sociedade. Acho que o meu tempo está se esgotando, mas queria dizer que está encerrado, tem muita coisa ainda para ser construída. Nós estamos só no acontecimento desta que é a pré-candidatura de Guilherme Poulos e Marta Prefeita. Nós seguraremos insulitações dos outros acreditando que o poder popular, que o poder das massas, que o poder das bases é capaz de enfrentar o fascismo, o reacionalismo, o antidemocrático e aquilo que o candidato de Bolsonaro representa nas eleições. Nós destruímos Bolsonaro nas zonas e nós destruiremos também as zonas de São Paulo o seu candidato porque tem o Brasil e tem a cidade de São Paulo que tem o cara aos casos para a taxista, para o timono, para a corruz, nós temos uma lei de uma São Paulo que é a vida para as mulheres do povo brasileiro e do povo brasileiro. Tenhamos convicção dos manganos firmes, não será uma disputa fácil, já não está sendo mais seu perguntar para cada uma de vocês aqui o que é que foi fácil nas nossas vidas. Dificuldade nós conhecemos e tiramos de letra. Esta é só mais uma das dificuldades. Mas o que eles não contavam é com a nossa garra, com a nossa força, com a nossa coragem, com a nossa ousadia nas palavras de Carolina Maria de Jesus e com o nosso poder de mudança do nada, do zero. Com muito pouco nós conquistamos e fizemos muitas coisas e chegamos até aqui comigo sendo a primeira esta vez, de líder de bancada. Nós conseguiremos e construiremos marcos de amor, de paz, de sinceridade, de direito, muito maiores do que aqueles que nós estamos até aqui. Nos mantenemos unidos, nos mantenemos unidas e organizadas, saímos daqui com o compromisso de ser cabo eleitoral dessa candidatura que é a nossa candidatura, que é a candidatura que nos representa e que é a candidatura que nós queremos ver em São Paulo. E é um projeto político que nós acreditamos e defendemos. São Paulo pode e será melhor, maior, potente, transformada, radicalizada, é disso que eles têm medo e enquanto eles têm medo nós vamos para cima deles com toda a força, com toda a casa e com a coragem. sucesso que é, todos comigo sempre, 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 outros masculinos na cidade de São Paulo, e eles vão nascido para ter uma tosão de construir um projeto de poder, um projeto de política, potente, e a nossa sociedade, é uma luta, é uma lua, para esse organismo, para esse mundo. muito obrigado, carinho, mais prazer, por favor. Levantando o que está todo. Bom, mas finalmente as pessoas se inscreveram para poder falar, como a gente já viu, as pessoas se inscreveram, não se inscreveram em sorteio, aqui nos nomes das pessoas que vão falar. Eu vou pedir para a gente ser vigorosas nos três minutos, então eu vou levar aqui, e a gente vai mostrar aqui, quando a gente vai atender, eu vou levar um pop-up do Oscar, tempo, então não me deteste, tá bom, é um pop-up do Google, eu vou no YouTube aqui, para avisar o tempo, certo? E também avisar, né, a Marla Suessino, e ela veio aqui, uma pô, eu vi, ela estava muito feliz de participar, mas a gente já teve uma série de vídeos, e ela teve uma hipnose, e até o último momento, a gente já não sabe conseguir, não hoje que hoje, mas também é nossa, que a gente vai fazer uma série de vídeos para a gente para a minha consciência, e desejamos ter uma série de vídeos na adolescência, rapidamente. Vamos chamar então aqui, é, eu vou falar dois nomes para a segunda pessoa já ficar, um pé aqui para falar, tá bom? Porque se não me demora muito para chegar. Então a primeira pessoa que vai falar com o seu tema, Maria Cecília, Belquiades, e a segunda, Maria Cecília Belquiades, valeu, por favor. Vem para cá. e daí a Maria vai se tornando, eu vou ficar perto, eu entendo, aqui para falar, vamos para falar. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Cecília Melquiades, cesária dos Santos, eu sou autista, e eu vim aqui, primeiro eu quero dar um recado, porque ele era um pouco, que eu trouxe minha mãe do meu andar, ela mora ainda em Cuba, e ela falou para você, cuidar das mulheres, que as mulheres vão cuidar de seu povo. E ela é. E meus irmãos e minhas irmãs, um grande abraço, eu te adoro, os seus discursos, você é perfeita demais. Bom, gente, eu tinha uma fala para falar, mas eu não dei de ideia, na quinta-feira, como eu sou autista, eu preciso renovar o meu exame, e avaliação neuropsicológica. E aí eu reclamei com a médica no posto, onde eu sou do posto de saúde da Vila Praia, sou da Zona Sul, desculpa, sou da Zona Sul, em Landrade, posto de saúde de Vila Praia. E a médica falou assim, poxa, você tem 55 anos, você tem dependência, eu tenho aqui várias mães, que inclusive estão largando seus empregos, porque precisam cuidar dos seus filhos, porque não conseguem fechar o diagnóstico de estlexia, autismo, e outros tantos. Porque em São Paulo, falta um centro de referência de avaliação neuropsicológica. E a ausência desse centro de referência para fazer avaliação neuropsicológica, está causando transtorno na vida das mulheres. Vocês que são mulheres, vocês bem sabem, quando os filhos são comuns de qualquer transtorno, com a deficiência, a primeira coisa que os homens fazem é ser dedicados a uma mulher que acha que a Diana está perfeita, né? Então assim, tudo sobra para mulheres. E em nome dessas mulheres, da Cátia, da Fernanda, e até a doutora Bruna Alves e o doutor Pablo comentaram comigo, e na última reunião que vocês vão falar também, que seja feito em São Paulo um centro de referência e de diagnóstico para atender essas pessoas com transtorno. Eu estive na última plenária, que foi no sábado, mas infelizmente não estou falando. Não, eu já quero encerrar a minha fala, eu mudei, porque vou atender o pedido dos meus amigos. desculpa, muito obrigado. Vai me fazer uma palavra para a minha exceção. Vai me aparecer o doutor, por favor. Nós vamos ouvir quatro pessoas. Estão aqui? Boa tarde, professora, você me emocionou. Eu, Ana Cigolório, além de professora, eu sou livre e voluntária, eu trago de uma associação, de uma UMI, e passam por lá a 900 pessoas negras. Posso dizer, eu sou uma mulher preta, mãe de mulheres pretas e avó também de uma mulher preta. O racismo, ele me bate todos os dias. O fato de ser mulher me bate todos os dias. Mas, Erika, você disse que mulheres governam, que nós temos uma resistência tão grande que a gente passa por cima para cuidar do outro, e eu queria falar a respeito do lugar de onde eu venho. Eu venho da Brasilândia. E a Brasilândia é um barco adensado e com muitos problemas sociais. A desigualdade está lá. A gente está com um hospital, com um serviço de aborto legal na Cachoeira, na Fechado. É direito. A gente não está discutindo o que importa. A gente está falando de direito, de mulheres vítimas de violência e adolescentes que estão sendo impedidas de fazer o aborto, de realizar o aborto, porque esse governo constitucionalista trocou lá a gestão e acha que pode agora mandar um corpo e a vontade das mulheres. A gente tem um problema muito sério nas comunidades, de habitação, as escolas estão sucateadas, os postos de saúde estão sucateados, a gente tem problema com a marcação de exame da região, a gente tem problema com o desemprego, com a fome, com a falta de comunidade. e isso é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu faço parte desse movimento, porque a gente sabe que o Lunes, ele não deu conta do que está. E é por isso que hoje nós estamos apoiando a sua candidatura, trabalhando dia e noite, praticamente. Você esteve lá recentemente, como eu sou um antista e eu estava junto com o pessoal, e eu queria pedir que você realmente cuidasse das pautas femininas. Hoje a gente sabe que até o secretário da Câmara Municipal ele é composto por homens como que vai tratar das pautas femininas como uma comissão de homens. Então, por tudo isso é que nós estamos trabalhando em que a gente com a sua candidatura, vamos. Seja bem-vindo em nossas casas, em nossos lábios, na nossa rua, nos nossos perros, na nossa comunidade, nas favelas, no lugar de onde eu venho, nós temos quatro favelas, mesmo de madeira, capa doce, aqui, mirã, mirá, que são esses os nomes da comunidade que a gente atende. a minha associação distribui mais vivas, muito pelo projeto, a gente sabe pelo projeto que está vindo aí de alimentação, muitas crianças é a única que chegou no tempo em que eu precisava me ligar na vida da criança. Então, vocês queiverem, foi muito importante para nós. Muito importante. Então, eu agradeço essa mensagem que eu tenho. Muito obrigado. e aí nós vamos seguir as outras duas pessoas que foram sorteadas foram Diana Costa, por favor, vem pra cá, e a irmã Clara Cláudio. Por favor. Diana Costa, levanta a mão e fala, Diana Costa, eu vim, vim. E a irmã Clara, a irmã Maria Cláudio. A irmã, vem pra cá. a irmã Clara, então vamos chamar aqui, vamos lá. Por favor. Diana Costa. A irmã, a irmã Cláudio. Ima, mãe do Côrano, a gente quer ver o meu irmão, a irmã. É Ima. É Ima, desculpa. A irmã também. Então, vamos agora pra gente fazer silêncio. Vai, Ima. Boa tarde. Todos que me dão, obrigado. Obrigada, muito obrigado. Desculpa, eu não esqueci, porque eu sou forte do lado, assim, tá? Eu trouxe o meu, O trabalho, na verdade, eu não peguei ver, é lógico, Eu falava desse problema, não se eu ler, não se eu ler. não se eu ler. Deixa eu marcar as cadeiras, tá? A gente se sente um ator bem grande no nosso país, são outros problemas. A gente se sente um ator bem grande no nosso país, mas a gente se sente um ator bem grande no nosso país. A gente se sente um projeto minimado. E nada que pobreça gente, né? O que eu vi desse vídeo foi... A casa aumentou, e a gente tem um problema. O antigo projeto lá da Arte Praia, do Rio de Janeiro, no maior parque linear com o entenamento. E era uma das coisas que ia favorecer a gente, que os bares, podercer as pessoas para ter um lugar decente para morar. E eles simplesmente abandonaram esse projeto, não pedindo preocupação de casa. Desculpa, é que você não pode colar, mas é isso. Muito bom. Obrigada. Leite e sobré, que seria o palácio do leite que está na mão aqui. Leite e sobré. Andréia Brinardi, após o palácio do leite. Andréia Brinardi, que está aqui. Vocês entendem? Eu vou estar pensando. Eu! Vamos entrar cá, Andréia. Achou a mão. Olha o palácio do leite que está na mão direita. É a última coisa que a gente falou em todos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui hoje. Para as mulheres dispostas, de grava, de luta. Nós estamos juntos com a Elisa. A verdade é que foi. Que orgulho ouvir ela hoje aqui. Gente, nossa, lindo. Parabéns. Você nos viu de verdade. Vamos também ficar aqui. Gente, eu quero dizer que nós não vamos buscar lá. Eu sou uma jovem que estou aqui. Eu sou de esquerda, com muita orgulho. Abro a minha boca na minha faculdade. Onde eu trabalho. Trabalho na rede da saúde. Eu estou aqui junto com a população ali de periferia. E nós estamos juntos nessa. Mulher. Só de ser mulher a gente já é destratada. Mas a gente não pode se calar. A gente tem um horizonte. A nosso dispor. E não deixe nada. Nada nos calar. Sabe por quê? Porque a gente tem que continuar dentro de nós. E a gente só resolve os nossos problemas. Abrindo a boca. Políticas públicas. E é por isso que nós estamos ali. No movimento da Chácara Santa Maria. Lá nos exorna fundando. Mas isso não significa que nós não somos mulheres. A gente é reconhecido sim. Porque somos mulheres. Mulheres fortes. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje. Representando suas famílias. Suas avós. Suas irmãs. Suas mães. Mulheres pretas. Brancas. E seja lá do que for. Mas nós somos mulheres. E temos que ser respeitadas. Obrigada. 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 Muito bem. Então, a gente só tirou quatro mãos. Mais uma imagem. Todo mundo. Mas nós não podemos ver todo mundo no aplicativo. Então, entrem lá. Cada uma proposta. A gente vai estar ouvindo todo mundo. Então, a gente pode comentar as propostas de outras pessoas. E agora, vamos apresentar. Ele que a gente já conhece. Mas é muito bom pontuar a calamidade. Porque é uma trajetória. A terra de crianças. Não surgem do nada. Tem muito encaminhado. Em 2008, foi candidato à presidência. Em 2020, chegou o segundo número das eleições para o presidente de São Paulo. Em 2022, foi o governador federal mais votado de São Paulo. Por mais de um milhão de votos. Sua atuação no Brasil, informadas em termos de formato de fome, educação, direito ou moradia. Sempre jogando as audiências que a sociedade traz. Aprovando três projetos de lei em seu primeiro ano de mandato. Em 2024, vai pré-candidato à Prefeitura. Junto com o Marcos Suessi. Com vocês, muito valido para... Aplausos Boa tarde, gente! Obrigado! Boa tarde a todas, a todos! Que prazer enorme estar com vocês aqui hoje! Eu quero agradecer de coração a presença de cada uma, de cada um, especialmente as mulheres, e mulheres que vieram de longe, de vários cantos da periferia dessa cidade, pra estarem hoje aqui, num sábado à tarde. É uma honra poder construir esse projeto junto com vocês. Eu quero cumprimentar as nossas companheiras que contribuíram com esse debate aqui hoje. A Maíra, professora, lutadora. A Cícera, que vem da luta pela moradia como eu. A Vera, também nossa professora, que nos ajuda a pensar temas tão essenciais hoje, pro trabalho de cuidados. Obrigado, Vera! E a minha companheira, amiga, Erika Hilton, essa grande lutadora, líder da Federação Pessoal Verde, na Câmara dos Deputados, e a primeira mulher trans, negra, atrás do Congresso Nacional, fazendo um valor de trabalho em seu lugar. Obrigado, Vera! Quero também aqui, cumprimentar algumas lideranças, antes de passar a mensagem, que é muito importante. Está aqui, Nil Félix, que é pré-candidata à prefeita de Cabo da Serra. Está aqui, algumas parlamentares, a Tálata Pimenta, que é vereadora, não é aqui em São Paulo, é vereadora de lá do Nordeste que está participando da nossa plenária hoje. Caroline Ara, co-deputada da Bancada Feminista, a Tálata Pimenta, co-vereadora da Bancada Feminista. Está aqui também a Cláudia Rodrigues, presidenta da UBM, União Brasileira de Mulheres. O Movimento Mulheres em Movimento, o Núcleo de Moradores e Moradoras da Chacra Santa Maria. Está aqui, as Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Teco e do Movimento Sem Teco e do Movimento Sem Teco. E de vários movimentos de moradia que estão construindo essa caminhada junto com a gente. Quero aqui também agradecer a presença da minha mãe, Ivete Louros. Eu disse isso em uma outra plenária, que eu fico até constrangida em apresentá-la como minha mãe, porque ela, antes de ser apresentada assim, deveria ser apresentada como uma médica, com os estudos há mais de 40 anos e co-vereadora computatória das mulheres vítimas de violência sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo. E quero aqui também cumprimentar e faço questão de citar todas as pré-candidaturas a velhança que estão presentes hoje. São várias, principalmente mulheres, que estão aqui hoje. Porque é o seguinte, gente, eu acho que quem veio aqui sabe que nós temos o desafio de desalojar o bolsonarismo na prefeitura de São Paulo e devolver ela para o povo nesta cidade. Agora, a gente tem que ter consciência que o desafio não é apenas esse. Nós também temos que construir a bancada progressista de maior expressão da história da Câmara Municipal de São Paulo para ter gente nossa nesse espaço. Nós estamos vendo lá, né, Erika, o que que é estar no Parlamento em que nós elegemos Lula, mas não temos maioria. Então nós queremos tomar posse no dia 1º de janeiro como prefeito, mas ter uma bancada incrível de mulheres, de gente combativa, de gente da periferia também tomando posse na Câmara Municipal como vereadora. É importante gente estar alerta a isso. E por isso quero citar todas que estão aqui, né. Quero citar Mariana Félix, que está aqui, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, a Vanilda que está ali, no fundo, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, quero citar a Amanda Pascual, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, a Débora Lima, presidenta estadual do PSOL, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, quero citar a Salete Campari, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, a Marilene Adébia, pré-candidata a vereadora pelo PDT, vamos dar salve de palmas para todas as nossas candidatas, a Elie Ribeiros, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, a Serginha Assunção, pré-candidata a vereadora pelo PDT, lá na Zona Leste, a Joy, pré-candidata a vereadora pela Rede, a Denise Ribeiro, pré-candidata a vereadora pela Rede, a Débora Dias, co-vereadora e pré-candidata à eleição pelo Quilombo Periférico, a Bianca Soares, pré-candidata a vereadora pelo PDT, a Amanda Zanotti, pré-candidata a vereadora pelo PDT, lá na Zona Norte, Elie Assistente Social, pré-candidata pelo PDT, a Bistas e o Dene, pré-candidata a vereadora pelo PDT, e dois pré-candidatos pelo que me disseram aqui, que quero aqui também citar, o Doutor Calvo, pré-candidato a vereador pelo PDT, e o Maicon Gabay, pré-candidato a vereador pelo PDT. Tem alguma pré-candidatura que eu não citei que está aqui presente? A Ana, pré-candidata a vereadora, também aqui com a gente, e o nosso companheiro ali, com o Mestr. López, e a Carta Oliveira, pré-candidata a vereador. Nestor, mestor, pré-candidata a vereador. Tem seis meses. Tem mais? É sete meses que ela tá. A Dívia também, que tá aqui, lógico, nós só pré-candidata a vice-prefeira. Mas eu vou perguntar pra ela direitinho. Gente, nós temos feito até desse jeito, porque... Tem mais? A Alice Ribeiro também pré-candidata a vereadora. Eu quero dizer, não deixo de citar ninguém, pra reforçar a importância. Que todos nós, não só temos que ter a nossa consciência, mas nós também temos que levar isso adiante de eleger uma Câmara Municipal diferente na cidade de São Paulo. Uma salva de palmas pras nossas pré-candidatas e pré-candidatas. Eu não posso deixar de começar a minha fala, uma intervenção aqui nesse nosso encontro. Falando de algumas mulheres guerreiras da periferia dessa cidade que me ensinaram muito. Vocês sabem, eu venho do movimento de moradia, foi minha escola de vida e de militância, 23 anos atuando e vivendo junto com o Centeno e com a Centeno. E eu olho aqui e vejo algumas mulheres, vejo a Tia Cida, vejo a Dona Angélica, vejo a Cris, vejo tantas guerreiras que eu vejo aqui, Dona Nária, se eu for começar a citar a Tia Margarina que eu estou vendo ali no cantinho, que me ensinaram no barco das ocupações, debaixo de barraco de lona, valores que a gente leva para a vida e valores que muitas vezes a gente não aprende apenas num banco de escola ou universidade. Essas pessoas me ensinaram em situações de dificuldade a dividir o pão, a solidariedade, a coragem. E eu quero agradecer aqui muito para essas mulheres, porque se eu estou aqui hoje como técnico de nada, é muito por elas também. Nós temos um desafio tremendo, e outro dia eu ouvi na imprensa, e quero cumprimentar a imprensa que está aqui presente. Diferente do que foram quatro anos de tragédia nesse país que se hostilizavam a profissionais da imprensa nos eventos, aqui são respeitados, bem tratados e valorizados. Agora, eu ouvi outro dia na imprensa uma conversa de que não, o cenário da eleição de São Paulo é difícil para o bom, porque São Paulo é uma cidade conservadora. Aí eu penso, uma cidade conservadora que quando estava saindo da ditadura militar não tinha nem a Constituição de 88 promulgada elegeu uma mulher nordestina de esquerda para ser prefeita nessa cidade de São Paulo. Fui uma cidade conservadora e vinte anos depois, oito anos, melhor dizendo, oito anos depois do fim do mandato da Argentina, elegeu uma mulher que se notabilizou por fazer popularizar o debate sobre o feminismo na TV aberta, que foi Marta Suplicy, que foi perfeita nessa cidade. Uma cidade conservadora que há um ano e meio atrás a gente não precisa ir longe. aqui na capital, diferente do estado, Lula teve 53% dos votos, Haddad teve a mesma votação e se dependesse da cidade de São Paulo seria ele, não o narcisismo governador do estado. aqui na cidade, o deputado estadual mais votado foi o Eduardo Chubishi e nós, o deputado federal mais votado. Então, São Paulo não é conservadora no sentido que eles querem fazer crer de anti-esquerda, de fechada ao debate de igualdade, de justiça social, ao contrário. Aqui foi o palco, algum tempo atrás do fim da ditadura das diretas já, no Arreca Baú, na Praça da Sé, na Praça Chavesfilha. Aqui foi o palco de lutas históricas das mulheres, dos trabalhadores, das pessoas negras, dos sem teto. E não tenho dúvida que da mesma forma que a nossa cidade disse não ao Bolsonaro há um ano e meio atrás, daqui a cinco meses vai dizer não ao bolsonarismo novamente em nossa cidade. Não tenho dúvidas. E olha gente, nós estamos elaborando um programa de governo. Esses encontros que nós estamos fazendo, nós estamos dialogando com todos os setores da cidade de São Paulo. Ontem, nós fizemos um diálogo extraordinário num encontro sobre pessoas idosas, 60 a mais da cidade, discutindo as políticas públicas. Semana passada, fizemos um debate extraordinário sobre a política para pessoas com inteligência na cidade de São Paulo. Fiquei muito feliz de uma companheira que foi sorteada para falar ter trazido o tema dos autistas e das mães atípicas da cidade, que vai ser prioritário para o nosso programa de governo. Nós discutimos outro dia o programa para direitos humanos, para meio ambiente, vamos fazer isso na educação, na cultura, porque a gente acredita que uma política boa para a cidade é feita de baixo para cima. uma política boa para a cidade, ela é feita com a participação de muita gente. E é essa política que nós queremos construir com vocês. A política que nós podemos reconstruir, porque eles foram desmontando na cidade de São Paulo, uma política para as mulheres e com as mulheres, ela não caiu numa caixinha. As falas aqui expressaram isso. Era uma política transversal. Porque quando nós falamos em combate à violência contra a mulher, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando de moradia. isso tem que estar em todas as caixas do nosso plano de governo. Escaralho! Veja, eu não sei se vocês viram um dado assustador de que agora, no primeiro trimestre deste ano, mais se dobrou o número de feminicídios na cidade de São Paulo em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Nós temos uma política que foi feita no governo de verdade, que se chama Patrulha Guardiã Maria da Penha, que é usar a guarda municipal para garantir o acompanhamento de medidas protetivas e a prevenção e combate à violência contra a mulher. Sabe o que essa gestão fez? Surcatula! Hoje, a Patrulha Maria da Penha, ouçam bem, tem oito viaturas para toda a cidade de São Paulo. Três para a zona leste, duas para a zona sul, uma para o centro, uma para a zona oeste e uma para a zona norte. Aí eu fico pensando, lá no Grajaú, lá em Parelheiros, se uma mulher sofre com violência, é porque essas noito viaturas, o que é ainda pior, ficam paradas em uma base na praça como se viu no chão. Se ela denuncia a violência até chegar no Grajaú, nem imagina. Não fica mais, já tirou. Tirou da praça. E esse foi o compromisso que a gente assumiu. Estará no nosso programa de governo que no primeiro ano, no ano que vem, nós vamos multiplicar em cinco vezes o número de agentes e viaturas da Patrulha Maria da Penha e fazer com que ela esteja criminalizada nos bairros de toda a cidade. Nós vamos chamar o Sr. Narcísio e dizer o seguinte para ele. O governador, delegacia da mulher tem que estar aberta 24 horas e nos finais de semana. Porque a maior parte dos episódios de violência acontece à noite e nos finais de semana. E a delegacia da mulher está fechada. Isso é injustificável. E nós vamos utilizar a força da prefeitura de São Paulo para levantar e cobrar isso. Isso está diretamente ligado ao que a Cícera trouxe aqui. Vocês sabem, muito melhor do que eu, que o símbolo da violência, a violência contra a mulher, muitas vezes, ele se reproduz e se perpetua porque a mulher não tem pra onde ir para os seus filhos. E acaba sofrendo os desmanos de um companheiro, de um marido agressor. Veja, eu tenho orgulho de, no programa Minha Casa Minha Vida, quando retomou o ano passado, e eu fui vice-presidente da comissão mista lá no Congresso Nacional, tenho conseguido incluir o MENDA, que hoje pegou lei federal, de garantir que uma das prioridades do programa Minha Casa Minha Vida para Aprendimento, além da população, de pessoas com deficiência, que já existia, é mulheres mentindo de violência. Serem atendidas primeiro para poder garantir isso. Que isso seja verdadeiro. Nós vamos fazer isso na cidade de São Paulo. Agora, falar de política para as mulheres não é apenas falar de violência. Falar de política para as mulheres é falar de oportunidade. Veja, foi trazido aqui na discussão a questão de trabalho e renda. E tem coisas que eu olho na cidade de São Paulo e a gente não consegue acreditar. A cidade de São Paulo tem um milhão de estudantes. E aí colocando tanto a rede de educação infantil, seja a rede direta ou parceira, e aproveito para responder que nós queremos valorizar e aprofundar a relação com a rede parceira, sendo de uma forma que valorize as trabalhadoras, as professoras, que, ao mesmo tempo, garanta também para as crianças o auxílio de qualidade desses espaços. um milhão de crianças, jovens, educação infantil, ensino fundamental. Verá, um milhão de uniformes todo início de ano, abre isso de uma licitação, às vezes em uma empresa da China, da Índia, e ganha essa licitação e fornece os uniformes. Por que não a gente chegar e dizer o seguinte, ó, pelo menos, um terço, pelo menos, metade dos uniformes da rede municipal tem que vir de cooperativas cooperativas de mulheres e brasileiras para que venha nessa cidade. E esse dinheiro não é mais pra Chile que pra Lídia, esse dinheiro pra cidade de Adentes, esse dinheiro pro Campo Unido, pra Jaú, pro Capão Redondo, pra São Mateus. Não é difícil, a lei permite. É uma questão de vontade política, gesto e olhar. A mesma coisa em relação à educação. nós vamos fazer o projeto OUSA, em parceria com o governo do Lula, pra educação integral na cidade de São Paulo. Porque outro dia, eu ouvi de uma mãe, lá na Iboemiri, o seguinte, o momento do dia que eu sinto o meu coração apertado, é quando o Davi te veio e o meu filho sai da escola. eu tô no trabalho. Eu tenho como pagar alguém pra me dar meu filho. A rua tá violento. Meu filho é um menino negro. Eu não sei o que ele tá fazendo. Isso reforçou a ideia que a gente já tinha. E que hoje, na prefeitura de São Paulo, tem dinheiro pra fazer. que é garantir educação em tempo integral em todas as escolas principais da cidade. E quem é professor, Maíra? Eu sei que tem muitas professoras sabem que educação em tempo integral não é jornada estendida. Não é você deixar uma criança sete horas dentro de uma sala de aula. todo mundo aqui já foi aluno sabe que isso não funciona. Educação em tempo integral é você garantir um período de aula e o outro período é pra cultura, é pra lazer, é pra esporte, é aula de violão, é poder fazer aula de dança, aula de ginástica, é dar uma oportunidade pra que isso aconteça em todas as escolas de São Paulo. é possível fazer. Outro dia eu fui visitar uma experiência extraordinária a Casa Ângela que fica no Jardim São Luís e também tem uma em Sapopeta. São duas da cidade do governo da prefeitura. A Casa Ângela é uma referência em parque humanizado na cidade de São Paulo. tem alguns outros espaços, eu fui no Hospital Estadual do Grajaú que tem um trabalho importante de parque humanizado inclusive, mandamos um emenda do nosso mandato pra fortalecer a enfermaria de parque humanizado do Hospital do Grajaú. agora o que eu vi na Casa Ângela do ponto de vista de cuidado, do ponto de vista de orientação, de acompanhamento da gestação, o que me vem na cabeça é o seguinte, por que só duas? Por que só aqui no Jardim São Luís e em Sapopeta? nós precisamos é ter 96, uma em cada distrito da cidade de São Paulo orientando, acolhendo e garantindo o parque humanizado. a mesma coisa em relação aos sacolões, porque quando a gente fala de economia doméstica, nós estamos falando sobretudo de mulheres chefes de família das periferias dessa cidade e, quando um dia eu estava conversando com a Luiza Erodina e ela reentrou os projetos mais importantes da gestão dela e que infelizmente depois apagaram, porque depois da Erodina veio uma luz e a Erodina tinha criado nessa cidade sacolões em toda a periferia sacolões populares e esses sacolões vendiam, a um preço muito abaixo do mercado, alimentação para as famílias periféricas. Agora, véspera da eleição, o atual prefeito, o candidato Bolsonaro, quis fazer um projeto de sacolões. A meta dele é fazer 10, é fazer 15, é muito pouco. Nós queremos, na cidade de São Paulo, retomar o que a Luiza propôs e fez lá atrás, que é sacolões populares em todos os bairros e não só sacolões populares nos bairros, com alimentação rica na agricultura familiar, com alimentação orgânica, agroecológica, saudável. porque aí a gente faz o tipo inteiro e a prefeitura chegar para a pequena agricultora, a pequena agricultora de farinheiros, de marcelade, de São Mateus, que tem as bazaras agricultadas e dizer o seguinte, hoje, esse pequeno agricultor, muitas vezes não tem destino para produzir, porque ele não tem para quem vender. Ele não tem estrutura para comercialização, e às vezes ele é reforçado a comercializar com o grande a um preço abaixo do mercado para não perder o que ele produz. Nós queremos chegar para essas famílias pequenas e pequenas agricultores e dizer o seguinte, porque a prefeitura vai comprar tudo e vai botar os sacolões populares para as pessoas do território de atualidade. Gente, não precisa inventar a roda para fazer um projeto humano e solidário da cidade de São Paulo. Tem muita experiência, tem muita coisa boa que já aconteceu aqui, ou que já aconteceu em outras cidades do mundo, para fazer uma cidade mais solidária, para fazer uma cidade e uma gestão que sinta a dor no seu povo. Uma gestão que sinta a dor de uma mulher lá no fundão de Perus que sofreu violência. Uma gestão que sinta a dor de um senhor que está morando na rua aqui na Barra Funda porque não conseguiu pagar aluguel. Uma gestão que sinta a dor de um dos que sofre. Porque cuidar da cidade, que é o que nós estamos procurando aqui, não é asfaltar a rua, isso é uma obrigação básica. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas, que é o que nós queremos mais e mais e mais e mais e mais. E essa deveria ser adiante. Eu quero agradecer uma coisa importante, que não dá para falar de cuidado na educação infantil, na saúde, de cuidado doméstico, sem falar de cuidar de quem cuida. Esse debate tem ocorrido em várias partes do mundo. A valorização do trabalho de curadoras. Falo cuidadoras porque são 80%, 90% mulheres que fazem o trabalho de cuidados. Esse trabalho, historicamente, foi invisibilizado. Não foi tratado como trabalho, o que fez com que as mulheres, e sobretudo as mulheres mais pobres, tenham dupla, tripla jornada. Saiam para trabalhar fora, ao mesmo tempo têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da casa, têm que fazer a comida. Quando esse trabalho não é valorizado, a gente gera superexploração. Na Argentina, recentemente, se aprovou uma lei para garantir que as mulheres que comprovem o trabalho de curador, possam se aposentar mais cedo. Veja, o mundo está discutindo isso. O governo do presidente de Londra está elaborando, com a Laís Abrando, no Ministério do Desenvolvimento Social, uma política para valorização do trabalho de curadoras. E nós queremos trazer isso para as cidades de São Paulo. São Paulo pode ser, e será no nosso governo, a capital do combate ao machismo e da valorização dos filhos. Não tenho dúvidas. Isso é política concreta. Isso é política concreta. Isso é valorizar com remuneração. Eu fui conhecer em Santiago em Bomandá, experiência que estão acontecendo agora. Santiago criou casas de valorização das curadoras com a presença de psicólogos, psicanalistas, de acompanhantes terapêuticos, de garantia de trabalho e de oportunidade de emprego. Começou a se criar espaços para cuidadoras também poderem ter os seus filhos, quando vão ao evento público, sendo cuidados. Aliás, aqui nós estamos também com espaço de ciranda para as crianças, e temos em todos os nossos encontros para que as mulheres e as mulheres possam participar integralmente, sabendo que seus filhos e suas filhas estão sendo bem cuidados. Isso tem que ser política pública. Isso não pode ser só uma preocupação nossa. Em Bomandá, criaram os quarteirões desfrutados. Os quarteirões desfrutados em Bomandá são quarteirões com uma série de serviços de acompanhamento e de valorização das curadoras. Então, gente, é esse o trabalho que nós queremos trazer para a cidade de São Paulo. Agora, o debate sobre política para mulheres, como bem disse a Erika Hilton, tem que ser política feita com as mulheres e que favorize o protagonismo das mulheres. Por isso, nós assumimos o compromisso, no dia 8 de março deste ano, eu e a Marta, de que a gente ganhando a eleição, o secretariado que tomará posse no dia 1º de janeiro do ano que vem, terá pela primeira vez na história dessa cidade, ao menos 50% de mulheres dirigindo as políticas públicas da cidade de São Paulo. E todas as mulheres. Isso é essencial. Isso é a gente levar a cabo, é ter consequência com a política que a gente defende. É você dar a boca para fora. E eu termino aqui dizendo o seguinte para vocês e reforçando o desafio que a gente tem. Nós vamos ter, nos próximos cinco meses, uma batalha muito importante aqui na nossa cidade. O que vai estar em jogo é o futuro de São Paulo e, ao mesmo tempo, o que vai estar em jogo é o que a gente quer para o nosso país. Em 2022, nós tiramos o pior presidente da nossa história. Alguém que, quando as famílias enterravam seus mortos, mais de 700 mil, a única coisa que ele teve a dizer é que ele não era morrer. Alguém que foi um péssimo administrador, que só sabia falar de arma, de violência, que não fez um único programa social em quatro anos nesse país. E que, depois que perdeu a eleição, tentou virar mesa. Em outubro de 2022, nós derrotamos esse cidadão. Elegemos Lula. Elegemos Lula. Foi suado. Foi por pouco. E isso se deveu à militância. Há muita gente que arregaçou as mangas nos quatro anos desse país para dizer que o pesadelo tem que acabar. A gente tem que voltar a respirar, a sonhar, a pensar futuro nesse país. E nós ganhamos. Derrotamos uma máquina. Uma máquina que, na véspera da eleição, botou milhões, milhões e bilhões de reais para tentar enganar o povo. Uma máquina que, no dia da eleição, tentou impedir o povo do Nordeste de votar usando a polícia rodoviária. Mesmo com tudo isso, a gente ganhou. Esse ano, nós vamos enfrentar novamente uma máquina. de um cidadão que está há três anos na cadeira da prefeitura e ficou sem fazer nada. ver a prefeitura como um espaço para enriquecer e para fazer esquema. É um novo a cada dia. que, quando foi chegando agora, na véspera da eleição, começou a fazer obra a torpe a direito e sem planejamento, gerando um transistor superfaturado para tentar criar um factoide para ser competitivo no processo eleitoral. Nós vamos enfrentar a máquina do ódio e das fake news. Já começou. É todo dia. Quando vocês, lá na frente da campanha, forem para a rua pedir voto ou agora forem falar dos seus pais, do seu movimento, da sua associação, no grupo de zap da gente, vocês vão ouvir várias dessas fake news de invasão, de extremismo. Nós sabemos de onde vem. Eu já disse outro dia, quando um jornalista de extrema-direita me falou, preocupou muito, você, esse prefeito, vai invadir a casa dos outros. Eu falei, olha, a única coisa que nós vamos fazer nessa campanha, nesse governo, é invadir o coração do povo palestrano. O povo da vida, que também está ali. Com humanidade, com solidariedade, com esperança, com o povo contrário daquele espaço. Não vai ser com ódio, não. O ódio é do lado deles. Vai ser com amor. Vai ser com esperança. Vai ser com um projeto concreto. Vai ser com muita animação da nossa realidade. E eu tenho confiança no seguinte. Não se esqueçam de uma coisa, e todas aqui falaram isso. Não se esqueçam da força das mulheres. As mulheres derrotaram o Bolsonaro há um ano e meio atrás. Não se esqueçam. É verdade isso. Entre os homens, o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro perdeu a eleição porque tomou uma lavada entre as mulheres. E as mesmas mulheres que derrotaram o Bolsonaro em 2022 vão derrotar o bolsonarismo em 2024. E nós vamos qualquer coisa nessa cidade do Brasil. Obrigado, gente. Vão ter ouvido. E vamos juntos para ganhar a seleção e para fazer de São Paulo um novo nosso mais grande. Amém, Belém, Belém. Muito obrigada por nossa parte. Chegamos ao fim da nossa plenária. Agradecemos a todos e a todos com a participação para a construção coletiva nesse programa. Cuidado de São Paulo, junto com o Guilherme Boas, e nada é suficiente. Acompanhe no site Cuidado de São Paulo.com.br, a marca do amor e todas as plenárias. A todo o público presente, mais uma vez. Muito obrigada. Vamos voltar para aqui para trás. Nós vamos fazer uma foto bonita ali embaixo todo mundo, por favor. Vamos fazer uma foto aqui todo mundo. E a gente terminar. Acabou! Acabou! Acabou!